Buenas galera, esse é o canal BoomBeatBR, meu nome é Fábio, estamos aqui trazendo para vocês mais um vídeo sobre BoomBeat e hoje nós vamos falar sobre como detonar a base nível 10 do Coronel Hammerman para o pessoal iniciante aí é claro né, o pessoal mais experiente nem vai gostar muito desse vídeo mas vamos nessa, primeiramente quero mostrar para vocês as tropas que eu levei estão aí, duas lanchas nível 10 com 5 zucas cada, 10 zucas portanto e duas lanchas nível 9 com 9 fuzileiros cada, 18 fuzileiros portanto tenho aqui a minha canhoneira que me ajudou bastante nessa empreitada vou mostrar para vocês as estátuas que eu tenho aqui que não é muita coisa afinal eu estou com a minha base Cassiopeia que é a minha base nova estou aqui com um ídolo que me dá 3% só de dano e também outra dica que eu posso dar é não precisa ter pressa para fazer essas bases do Coronel Hammerman viu galera, porque essa primeira base por exemplo eu estou fazendo quando eu cheguei em nível 17 aqui ó, com duas semanas de jogo eu cheguei em nível 17 quartel de general nível 6 esperei, tá, dei upgrade em todas as minhas tropas portanto tive bastante paciência por quê? porque se eu não fizer isso eu vou ficar gastando recursos à toa aí né, gastando ouro à toa fazendo e refazendo tropas falhando nos ataques e voltando e tentando de novo tá, então por isso que é bom ter paciência vamos lá, já vou mostrar para vocês eu fiz uma tentativa antes aqui, eu vou mostrar para vocês a tentativa a primeira tentativa que eu fiz também para vocês terem um exemplo do que não fazer primeiro vocês terão um exemplo do que não fazer e depois vocês terão um exemplo de como fazer corretamente certo? então vamos lá, primeira coisa dei 3 tiros naquele morteiro que tinha do lado e soltei as minhas tropas todas na frente da metralhadora tá, larguei um flare para ir em todas direto lá e coloquei um kit médico aqui já larguei o kit médico no lugar errado, né podem ver, era um pouquinho mais para frente para minhas tropas não ficarem tomando dano à toa aí tá, então primeira coisa que vocês não devem fazer é largar o kit médico no lugar errado aliás, a primeira coisa que vocês não devem fazer é dar aqueles 3 tiros que eu dei no primeiro morteiro vocês já vão ver por quê tá, e daí vocês podem ver que as minhas tropas acabam morrendo todas para o último morteiro que fica então agora eu vou mostrar para vocês a forma correta de se fazer isso percebam que eu não vou dar tiro nenhum já larja dropo as minhas tropas direto já vou mandar um flare na metralhadora e agora já solto dois kits médicos de uma vez só nas minhas tropas e daí não vai ter para ninguém aí não vai ter para ninguém lancei um tiro de canhão na metralhadora porque tinha sobrado energia na canhoneira daí as minhas tropas já se dividem já tem mais outro tiro de canhão e já detonei os dois morteiros e daí acabou aí acabou tá, aí é só esperar as tropas destruírem cada energia que ela vai acumulando eu vou dando um tiro a mais ali no QG para ajudar a detonar tudo e já era, é só esperar não tem mais nada que possa me atrapalhar aí foi a base nível 10 do Coronel Hammerman com isso a gente já ganha 50 diamantes que ajudam pra caralho aí na evolução da nossa base e por hoje é isso galera um vídeo curtinho aí para vocês espero que vocês tenham gostado um grande abraço ao pessoal do blog boombeatbrasil.com visitem que daqui a pouco meu vídeo vai estar por lá também quem gostou dá um joinha comenta, compartilha com a galera quem não gostou comenta porque que não gostou em vez de dar só um joinha invertido e muito obrigado a todos um grande abraço e até a próxima